E que a gente é trago? Tá doida pra cuidar com a gente Tem que bater no batente Se derrubar o chão Vai acabar, pede em frente Pede, 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 pede Pede, 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 pede Pede, pede Tá doida pra cuidar com a gente Que bater no batente Se derrubar o chão Vai sentar os talibãs, vai sentar os talibãs Tá doida pra cuidar de com a gente O que falta a pavela matente Ali dele estão dentro de pênis Tá doida pra cuidar de com a gente O que falta a pavela matente Eu não digo uma coisa que eu não conheço mais que eu não conheço E eu não digo uma coisa que eu não conheço